Estamos ao vivo no Leal Boncursos, dando prosseguimento a nossa revisão sobre equações modulares. Neste vídeo vamos fazer algumas equações um pouco mais bem elaboradas do que as anteriores, que requerem artifícios de cálculo um pouco mais sofisticados. Na letra A, módulo de x ao quadrado menos módulo de x menos 20 igual a zero. Neste tipo de equação, vamos fazer o seguinte, nós vamos efetuar uma chamada mudança de variável. Nós vamos chamar o módulo de x de uma outra letra qualquer. Pode ser y, z, m, qualquer letra que você quiser. Tá bom? Então, a mudança de variável, módulo de x, eu vou chamar de y. Então, aqui, na letra A, no lugar do módulo de x, eu vou escrever o y. Certo? O Word aqui está me trolando. Ao vivo é assim mesmo. Pronto. Beleza. Então, módulo de x, no lugar, eu vou colocar o y. Vai ficar y ao quadrado menos y menos 20 igual a zero, que é uma equação de segundo grau. Soma das raízes dá mais 1, produto menos 20, então, y igual a 5 ou menos 4. Bem, só que o y, na verdade, é quem? É o módulo de x, não é isso? Então, o módulo de x ou é 5 ou menos 4. Aí, nós vamos recair nas equações do primeiro grupo, dos vídeos anteriores. Módulo de x igual a 5, o x é o próprio 5 ou o oposto dele, né? O menos 5. E módulo de x igual a menos 4, não há x real que satisfaça essa equação. Já que o módulo, por definição, é sempre maior ou igual a zero. O módulo nunca é negativo. Beleza? Eu vou pular a letra B, por enquanto, vou fazer a letra C, que é idêntica à letra A, chamando de novo o módulo de x de y. Vai ficar y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero. y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero. Soma das raízes é mais 3, produto das raízes é mais 2. Então, y é igual a 1 ou 2. Módulo de x, que é o y, pode ser 1 ou pode ser o 2. Se for 1, x é igual ao próprio 1 ou menos 1. Se for o 2, x é igual ao próprio 2 ou o menos 2. Correto? Beleza? Então, esse tipo de equação modular é tranquilo. Já caiu uma ou outra vez na EAR. Na ESA nunca caiu, pode ser que esse ano caia. Agora, a letra B é um pouquinho diferente. Por quê? Porque na letra B, repare, o módulo só apareceu uma vez. O x ao quadrado não está em módulo. Só o x que está entre as barrinhas do módulo. Então, nesse tipo de equação, nós não vamos trocar o módulo de x por y. Nós vamos separar, digamos assim, a resolução em dois casos, em duas partes. Primeiro, eu vou supor o x, um número real maior ou igual a zero. Se o x for um número real maior ou igual a zero, o módulo de x vai ser o próprio x. Não é verdade? Por exemplo, o 5, o 5 é maior ou igual a zero. O módulo do 5 é o próprio 5. O 11, o 11 é maior ou igual a zero. O módulo do 11 é o próprio 11. Então, se o x for maior ou igual a zero, eu vou trocar aqui na equação original o módulo do x pelo próprio x. Aí, vamos ter x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Equação de segundo grau. Soma das raízes menos 3, produto menos 4. x é igual a menos 4 ou 1. Por que eu falei que o menos 4 não convém? Por quê? Por que nós supusemos que o x é maior ou igual a zero. Aqui, nós supusemos x maior ou igual a zero. Então, o menos 4 não vai satisfazer essa condição. Só o 1. Beleza? Agora, eu vou supor o x negativo. Eu vou supor o x menor que zero. Se o x for menor que zero, você vai lembrar da definição de módulo, né? O módulo do x vai ser o oposto do x. Vai ser menos x. Conversamos sobre isso no primeiro vídeo dessa série. Então, se agora o módulo de x é menos x, eu vou na equação original trocar o módulo de x por menos x. Vai ficar 3 vezes menos x, ou seja, menos 3x. x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Soma das raízes é mais 3, o produto menos 4. x igual a 4, ou menos 1. Agora, quem não convém é o 4. O 4 não convém. Por quê? Porque, nesse momento, nós supusemos o x ser um número negativo, né? Agora, o 4 não interessa para nós. Somente o menos 1. Sendo assim, a solução na letra B é o menos 1 e o 1. Bonita, né? Esse tipo de equação modular, sinceramente, eu não me recordo de já ter caído na ESA ou na EA. Provavelmente, se caiu, foi uma vez só. Na ESA, com certeza, não. Na EA, talvez, se caiu, foi uma vez só. Tá? Um pouquinho mais difícil. Beleza? Então, quando houver módulo em tudo, digamos assim, aí basta você trocar o módulo por Y. Se houver módulo em só um lugar, digamos assim, você tem que supor primeiro, primeiro, X maior ou igual a zero. Aí você vai trocar o módulo de X pelo próprio X. Depois, supor X menor que zero e trocar o módulo de X por menos X. Tá? E verificar se as soluções que irão surgir irão ou não satisfazer as condições estabelecidas. Show de bola? Bonito isso aí, né? Bonito. Próximo vídeo, mais questões pra vocês. Real concursos incompatíveis. Tchau. Tchau.